Em governador Valadares, presta atenção, um rapaz de 24 anos, ele foi assassinado no bairro Vila Mariana. Segundo o registro policial, a motivação do crime está ligada a uma discussão entre a vítima e o suspeito da ação criminosa, que continuou foragido. Deixa eu chamar o Ivan Duarte para contar detalhes desse caso que se passou na Vila Mariana. Você tem informação para a gente? Boa tarde, Ivan! Tenho sim, Nico. Boa tarde para você. Bom feriado a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. A vítima já foi identificada pela polícia militar, viu? É o Luan Guilherme de Oliveira, ele tem 24 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio aconteceu ontem à noite na divisa dos bairros Vila Mariana e São Geraldo, aqui em Governador Valadares. O jovem morreu no local. Os militares narram no boletim de ocorrência que a vítima estava na garupa de um mototáxi e saltou da moto quando chegou no referido endereço para ir na direção do suspeito. Foi neste momento que ele acabou surpreendido com os disparos de arma de fogo. Testemunhas que preferiram não se identificar contaram para a polícia militar que mais cedo o suspeito e dois amigos teriam brigado com Luan Guilherme. Ele então foi embora e disse que voltaria para resolver a situação. Mais tarde, ele foi assassinado, Nico Mendes. A motivação desse crime, ainda segundo as testemunhas, pode ser porque a vítima pode ter tido um relacionamento com a namorada do suspeito. A polícia recebeu essa informação de testemunhas e foi atrás do tio do suspeito para tentar confirmar. E realmente, essa pessoa disse à polícia militar que a confusão existiu por este motivo. Fato é que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a polícia continua procurando o suspeito. Quem tiver alguma informação, pode repassar através dos canais oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, que é o Disque Denúncia, que atende nos números 181 e 190. Aliás, está aí na tela para quem tiver alguma informação acionar os militares que querem ouvir o que tem a dizer esta pessoa apontada como principal suspeito de cometer este homicídio ontem à noite aqui em Governador Valadares, Nico Mendes.